Oferecimento Ouro Vale Joias, joias para todos os momentos. Pós-graduação Unisociesc, participe do concurso de bolsas dia 13 de abril. Ótica Oise, Blumenau, 69 anos. Em Daial, 6 anos e agora em Rio dos Cedros. E Vapt, venda seu carro de forma rápida e segura. Arroba Vapt Blumenau. Já reparou no nome basquete? Curioso, né? Acontece que ele tem uma origem bem interessante. Tudo começou com as cestas de pêssegos. É, isso mesmo. Nas primeiras partidas, em 1891, o professor James Mashmate, inventor do esporte, usou cestas de pêssegos como alvo. O objetivo era simples, encaçapar a bola dentro delas. Daí vem o termo basquete, cesta em inglês, que se juntou a palavra ball, bola, e deu origem ao nome que conhecemos hoje. Quer saber mais histórias como essa? Acesse o canal do Basquete Transforma SC no GE e confira. Oferecimento, Federação Catarinense de Basquete. Olha a hora! Oferecimento, LMR Participações. Sou incorporadora de confiança no litoral em Blumenau. Notícias em um minuto. Você tem vontade de aprender sobre empreendedorismo, gestão de pessoas, criatividade e inovação? Então se inscreva gratuitamente nos cursos da Escola da Alesc oferecidos na modalidade de educação à distância. São 14 opções disponíveis relacionadas principalmente às áreas de gestão e administração pública. Envolvem temas como indicadores sociais, planejamento, políticas, orçamento e análise de processos. O foco é capacitar servidores e gestores para melhorar os serviços prestados à população. Mas qualquer pessoa pode participar. É só acessar o site ead.escola.alesc.sc.gov.br e se inscrever. Para quem tiver interesse, é possível se matricular simultaneamente em mais de um curso. A maioria tem duração prevista de 40 horas de aulas online. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Correria, estresse, tá sempre a milhão? Te joga na pista! Agora na Atlântida, vida na corrida. Tudo sobre corrida de rua e seus benefícios. Com o arroba Celo Menezes. Dica do especialista. Oi galera da Atlântida. Aqui quem está falando é o treinador de corrida Marcelo Olímpio. E hoje eu quero dar uma dica importante para os atletas que estão começando com treinos e competições em trilha e montanha. Então gente, se tu é acostumado a correr 10km no asfalto, os 10km da trilha é muito mais cansativo e muito mais desgastante, tá? Então um treinamento de força para os atletas que vão cair na trilha e montanha é muito importante, tá? Porque na subida tu cansa e na descida tu machuca. Então um fortalecimento é importantíssimo, tá? Uma musculação funcional, ótima opção. Beleza? Forte abraço e bora pro choque! Vida na Corrida, a qualquer momento, de volta! Corredo! A Atlântida! Vida na Corrida, oferecimento Colina Blue Motors, a sua concessionária Volkswagen, líder em Blumenau e região. E Saúde Livre, clínica de vacinação. Saúde para sermos livres. Momento Justiça. Você sabia que pessoas físicas e jurídicas podem destinar parte do imposto de renda devido em prol de programas de proteção a crianças e adolescentes? Basta fazer a opção na hora de declarar o tributo. É você mesmo quem decide o destino do recurso, que pode beneficiar projetos aí da sua cidade. Saiba mais sobre a campanha Se Renda à Infância e como participar no site do Tribunal de Justiça. Acesse tjcc.jus.br. Mast Baita, oferecimento Cooper Super. Aqui você economiza todo dia. Fiat Rivel, sua Fiat para Blumenau e região. Arroba Fiat Rivel. Churrascaria Tiffense, o melhor sabor do churrasco tradicional. E você no seu momento, você no seu momento Slice. Fala pessoal, tudo beleza? Ó, tô só passando aqui pra falar pra vocês da batata Slice. A Slice é a batata ideal para maratonar aquela série no final de semana, pra não querer perder tempo durante a ranqueada, ou pra quem tá igual a gente, sempre na correria. Slice é crocante, sequinha e tem o precinho mais baita. Procure no mercado mais próximo. Batata Slice, você no seu momento. Você no seu momento Slice. Venha conhecer o programa Fiat Inclui. Feito para a pessoa com necessidade especial. O Fiat Inclui tem até 22% de desconto na compra do seu zero quilômetro. E mais condições exclusivas para PCD. Toda a nossa linha de passeio se enquadra na categoria PCD. Mais informações 47 32 31 22 00. Fiat Rivel. A sua Fiat para Blumenau e região no Salto do Norte. Arroba Fiat Rivel. Paz no Trânsito começa por você. A Copa tem oferta todo dia, todo dia. A Copa é muito mais economia, economia. Ofertas válidas para 9 de abril na Copa Super. Mamão Formosa ou Mangatomi, preço cooperado 5,98 o quilo. Batata Inglês escovada ou Limão Taiti, preço cooperado 3,98 o quilo. Lombo ou Peito Bovino com Osso Gessner, 18,99 o quilo. Massa La Ruvida Italiana, 500 gramas, preço cooperado 5,99. Copa Super, compre também online pelo minhacoper.com.br. Prepare-se para uma experiência única em Blumenau. Há mais de 80 anos a churrascaria Tifezzi encanta paladares com seu churrasco, maionese caseira e polenta frita artesanal. E você pode desfrutar desses sabores no conforto da sua casa. É só ligar para 4733-240807. Pedidos no delivery. Terça e domingo levamos até você a tradição e o sabor incomparável da churrascaria Tifezzi. Churrascaria Tifezzi. Saboreie a tradição em cada mordida. Atenção, ouvintes da Atlântida. Atenção, ouvintes da Atlântida. A partir de agora, vai começar o programa Mais Baita. Mais Baita. Programa Mais Baita, onde tem música baita, papo baita, informações. Só as Mais Baita, querido. Sinal de transmissão. Ok. Mesa de áudio. Ok. Tudo certo para começar. Programa Mais Baita começando. Programa Mais Baita começando. Vamos, querido. Programa não recomendado para menores de 14 anos. Menor de 14 não pode? É recomendado só, né? Mas, pô, a gente fala umas coisas tão tranquilo. Se o pai e a mãe permitirem, só permitirem. Ah, bicho, a gente, né? Tá tomando cerveja preta de manhã já? Tomando a famosa Bok. Bok? Cerveja preta é igual o show do Roberto Carlos. A gente só começa a gostar depois de uma certa idade. A gente vê o verdadeiro valor. É bom, né? É bom pra caramba. Cerveja preta é bom, cara. Essa é a Atlântida, a melhor vibe do FM. Todo mundo tá ouvindo, começando mais uma edição do programa Mais Baita. Programa de terça-feira, 9 de abril de 2024, com oferecimento de Cooper Super. Aqui você economiza todo dia. Churrascaria, Tiffins e o melhor sabor do churrasco tradicional. Você no seu momento, você no seu momento slice. E Fiat Rivel, sua Fiat para Blumenau e região. Siga nas redes sociais, arroba Fiat Rivel. Estamos muito felizes, contentes por estar aqui com vocês em mais um programa. Na 102.7, em atlantidsc.com.br, pelo aplicativo Atlantid SC. E há exatos 400 programas também em youtube.com, barra programa Mais Baita. E há 400 programas que eu chego aqui e falo, bom dia, Irineu Nicoletti. Bom dia, meu querido Rafa Steinbo aqui. E aí, cara? Que legal, hein? 400 programas. 400. Muito legal essa galera com a gente. Dá para... Só esperar a gente chamar. Começar a corrigir. Não, eu fico bravo. Espera a gente chamar. 400, dando bom dia para ele. Não, porque ele faltou um monte. Hoje é 30-feira nesse cara. Obrigado pela correção. Hoje é 30-feira. Então, 400 programas e 375 bom dias. Dá uma segurada. Bom dia, Sargento Junques. Bom dia. Para mim foram quantos bom dias? Daí tu não conta, né? 17. Daí tu não conta. Não, foram 230. Bom dia? Bom dia para o Sargento. Nem a pau. Isso aí, não veio 50 ainda. E amanhã eu não venho. Amanhã já não vai vir, que é quase sexta. Sexta não vai vir. Não, sexta eu venho ruim, não é venho. Tu não vem amanhã? Amanhã eu não venho. Vai beber de manhã cedo já. Gravação em Timbó. Marimbondo, atualiza ali o nosso gráfico. O que o pessoal tem inveja desse nosso trampo, né? Que só sai à noite, bebe e não vem no outro dia. Quinta-feira tem uma para nós e seis, vamos. E outra coisa, um programa que começa às 11 horas, né? Pode chamar o Zô de gordo? Pode. Se for gordo. Senta, gordo. Se for gordo. Se vocês vão quinta, não. Vou. Quinta tem um evento daquele. Eu vou, eu vou. Eu vou, não sei se o Irineu foi convidado. Tu foi convidado para o evento de quinta? A Marina mandou uma mensagem. Marina Melz. Ele não, de certo, talvez não respondeu. Não, eu não respondi, mas ela cobrou de novo. Fecha Itália. Vou, vou, vou. Tu vai? Vou. Vocês vão acompanhado, não? Não. Eu vou levar a Espingarda. Eu vou levar. Olha só, 400 programas e 28.225 inscritos. A gente quer bater 30 mil hoje. Então manda para todo mundo aí, ó. Já estamos com 90 mil no Instagram, pessoal. Lá é só mandar, porra. É fácil, cara. Menos de 2 mil inscritos para a gente bater 30 mil hoje. Exato. Vai dar, vai dar. E hoje temos um convidado. Aê! Marcelo Duque, galera! Esse cara aí, hein, velho? Sou eu. Marcelo Duque vai estar no porão hoje, hein? Vou estar hoje. Porão, comedy, clã. Show solo hoje. Stand up. Se vocês não forem, é solo mesmo. Show novo? Show novo. Importante dizer isso, porque... Show novo, porque... Se eu falar que é o antigo, ninguém vai, entendeu? Exato. Aí é melhor descobrir lá que não é novo. Lá do escolar. Lá do escolar. Não, show novo, pô. Fala muita coisa nova da atualidade. É importante falar isso, que o pessoal que foi na outra vez, pode de novo, que é piada nova. Piada nova, né? Naquela época eu não falava do pablito da galera. Meu Deus, nós precisamos falar disso. Hoje é treta-feira. Hoje é treta-feira. Treta-feira. Terça-feira, que é treta-feira. É só... E aí o assunto hoje vai ser o negócio do trampo. Cagada no trampo. Cagada no trampo. Aí é com o Dudu Camargo, né? Isso. É desse nível aí. É desse nível aí. Cagando no micro-ondas. Doar na tarde do micro-ondas, isso aí. Mas a gente quer ouvir as histórias dos nossos ouvintes também. Histórias dos ouvintes. Então já manda aí no 47992497153. E teremos aí relatos, né? Histórias do Marcelo Duque falando do Pablo Massal. Pá, maravilhoso. Então assim, ó. Cagada. Qual cagada que você já fez aí no seu trabalho? Se você não quiser se identificar, fica à vontade. Porque se a história valer a pena, mas você não quer que seu chefe saiba que foi você que se comecei ou não se identifica. Até porque a maioria que tá no YouTube tá assistindo a gente no trabalho e nem poderia. Exato. Ah, tá vídeo no YouTube? Tá, tá no YouTube. Caralho, eu tava no site de adulto aqui. Não, não. Eu não sabia. A câmera não é de cima. Só a do Rafa pega. A do Rafa pega. Ali araca. Não, o problema é o que eu tava vendo. Ganei o site. O Irineu já gerou o Xvideos. O X? Já gerou, é. Qual é a tua... Não, não dá pra... Hoje é dia de treta e eu posso contar o fake que eu criei hoje do Irineu pra vocês. Hoje o motorista foi me buscar no aeroporto, né? Aí eu falei, pô, faz muito trabalho lá pro porão, lá do Irineu. Ele falou, é. Eu falei, e o Irineu, voltou com o cara lá? Ele, que cara? Eu falei, acho que é Thiago. Eles namoravam há dois meses que eles estavam meio brigados, mas voltaram. Ele, o Irineu? Eu falei, é. Ele falou, porra, cara. Oito e meia da manhã. O Irineu não tem cara que dá bunda, não. Agora é muito bom. Programa não recomendado para menores de 14 anos. O Irineu... Entendi, não pode. O Irineu faz biblioqueio humano. A bunda, o bumbum pode. O Irineu faz biblioqueio humano. Não, cara, não. O book ele olhou pra tua cara e na tua cara ele viu que você não dá pro bumbum. Tá vendo? Até viu? Ele não dá, empresta. Tu Uber aí que tá ouvindo e ouveu essa história, saiba que é mentira. É uma grande brincadeira, né, Irineu? Porque aquele cachecol que eu postei essa semana não tem nada a ver com isso. Até porque o Irineu nunca viu, né? Ele sempre tá de costas. E essa história do cachecol é outra polêmica que a gente vai trazer nos próximos programas. Porque aquela foto ali foi feita lá na frente da igreja, inclusive. Não foi. Isso aí não vou deixar. Mas enfim, a gente vai trazer o Gustavo Porca essa semana pra falar sobre isso. Ah, ele falou que vai vir aí mesmo. Vem? Verdade. E tem outro... Vai levar um pau. Tem outro Gustavo Ilustre aqui no chat, Gustavo Furlin, o alemão gaúcho. Olha, o gaúcho. Bem certinho, né? Ó, a Grazi mandou. Bora, galera. Duque show muito bom, hein? Ó, já foi. A Grazi? Massafera? Não. Mas é a Grazi, né? Grazi Meire. Não importa aí. Porra, ficou ruim, né? Grazi Massafera. Grazi Meire. Meire. Era melhor você ficar só na Grazi, né? Obrigado, Grazi. Obrigado. Vai de novo, Grazi. Vai de novo. A Grazi tá todo dia. A Grazi é a rainha do porão. Ela vive lá. É verdade. Vocês podiam dar um título pra ela, inclusive. Rainha. O quê? Embaixadora. Pô, ela tá sempre lá. Precisa. Nunca paga graça. Ela não compra não? Vai não, Grazi. Vai não. Tô brincando, Grazi. Vai sim, Grazi. É porque é terça treta, né? Terça... Isso. Treta-feira. Treta-feira. Cagadas do trampo. Deixa eu mandar um beijo especial, já que a gente tá nesse momento, pra Nira, que trouxe um bolo maravilhoso pra comemorar aí os nossos 400 programas. Um bolo todo decorado com as nossas fotos. Pá, fez uma arte especial de 400 programas. Nira, um beijo pra ti. Obrigado pelo carinho aí com a gente. É diário o programa? Diário. Diário. 400 programas, caralho. Caminhando pro segundo ano, hein? O que a gente vai trazer de especial pro programa de dois anos? O fim. Porque tudo que é bom tem que acabar, né? Ah, isso tá... A gente falou assim, a gente tá mais próximo do programa acabar do que... Mais próximo do fim do que do começo. Não. Olha. Programa 500, nós vamos gravar numa cancha de bocha. De bosta? De bocha. Bocha. Porra. Bosta. Só porque foi eu que falei? Já comeu o home office ou do quê? Já comeu o quê? Home office. Cara, ela chamava a Cláudia. Esse nome aí deve ser depois da meia-noite. O sargento tem que apresentar pra ele. Home office é um peixe cru enrolado numa cebola, curtido num vinagre. Ah, que fica passando na... Na Outroberfest. Ah, cara, todo respeito a vocês. Quando eu vi aquilo... Não, mas... É bom, hein? A primeira vez é ruim, a segunda piora. Não, tem... Você acostuma. Você acostuma, né? Você acostuma. É, não. Eu vi isso. Porque quem não sabe, eu tô sempre aqui no Outroberfest, né? Tu vem sempre? Sempre. A gente marcou. Todo ano. A gente marca um show pra ganhar o dinheiro do povo e depois... E tu gasta lá daí. E pro Outroberfest. E aí, cara, eu tô sempre... Ah, e bom que eles já pagam hotel, né? Pagam tudo, porra. A galera paga pra gente. Eles pagam o show, aí eu com o dinheiro deles eu pago o hotel. Do hotel eu vou pro Outroberfest. Outroberfest eu como gente da cidade. E da cidade eu vou embora depois pra São Paulo. Feliz. O Bruno Menor só me recebe bem, meu irmão. O Rodrigo Marques veio na última aí e ficou ilhado aí na enchente. Então, a gente tava junto? A gente vem junto, a gente vem junto. A gente vem junto. A gente vem, eu, o Nil Agra, o Rodrigo Marques e o Caio Martim. Que é um... Nós montamos um grupo que era pra curtição, né? Que a gente finge que... É só pra fazer festa. É isso. Esse é o negócio. É o que a gente ia fazer. É muito estranho a gente ver sóbrio. E eu não conheço o Irineu Sobre. É a primeira vez que eu vejo ele Sobre. É isso. Ah, revelações hoje. Mas eu também tu trouxe ele pro Treta-feira. É treta, é treta. É treta, é treta. Vamos começar relatos. Vai, já tá chegando, quer alguém? Vai, então áudio. Vai, vamos lá. Alô, pessoal do Mais Baita. Aqui é o Rodrigo de Itapetininga. Oi. Ih, Itapetininga! Há muitos anos atrás eu trabalhava no hospital. A gente fazia um almoço de domingo. Todo mundo levava uma coisa ou outra. Tinha gente que não colaborava. E essa gente que não colaborava, eu queria... Tomar coca-cola gelada. O que eu fiz? Sobrou uns... Uns quatro dedos de coca-cola e eu... Ele apagou. Ele apagou? Ele apagou? Sério? Você arrependeu, hein? Puta, mas bem na hora da entrega. O cara trabalha no hospital, fala, sobrou quatro dedos. Ah, ele apagou a cola. Ele apagou, hein? Mas bem na hora da entrega. Ele meteu o laxante. Agora vai ficar na... Agora deixou todo mundo com a curiosidade. Tinha certeza. Pá, agora tu vai ter que mandar essa história. Eu acho que ele... É porque ele falou o nome e falou onde trabalhar. Mas é bom também. É, comediante é uma banheira. E eu acho que ele botou o pinto no gajal. E tinha uma galera no hospital que queria comer, só não comia o que tava em coma. Se não tivesse, comia com a gente, cara. Não, cara. Quatro dedos... E aí? Tá, depois a gente vai descobrir. Mas é um cagão, né? Ó, eu era recepcionista em um prédio comercial. Porra, Rodrigo. Um dia me largaram sozinha pra cobrir três eventos às oito da manhã. Chegou um cara falando em espanhol comigo. Eu pedi o documento, ele não tinha. Perguntei o nome, não tava na lista. Mas eu fiquei nervoso e liberei. Ele assaltou o prédio. Porra. Porra, louco. Isso que é uma cagada do trabalho, hein? Essa aí... Boa, Rebeca. Baita cagada. Cara, mas... Já trabalhou com alguma coisa sem ser comédia, Duque? Antes? Tem outro trampo? Joguei bola, futebol. Eu queria ser jogador de futebol. Segundinho. Eu cheguei a jogar bola. Qual time? Vila Nova, em Minas Gerais, né? Vila Nova. Depois fui pro Luverdense, no Mato Grosso. E aí... Eu descobri que não dava, não. Te falaram, tu descobriu sozinho. Não, eu tive que descobrir sozinho. Não, cara, não era ruim, não. Não? Não, não era, não. Mas também não era bom. Também não. É tipo na comédia mesmo. Eu também não é isso, né? O meu forte não é o seu bom. É estar ali. Está ali. Eu estou ali. Depois disso, já foi pra comédia, então? Minha família é do teatro, né? Meu pai trabalha com teatro. Eu sempre estive envolvido ali. Sempre gostei da comédia, tá ligado? Então... E aí eu fui tentar jogar futebol, mas a arte já estava no sangue. Não tinha jeito, não. Tá ligado? Pô, a vida de futebol é difícil também, hein? Claro que sim. Ah, é muito difícil. Menos de um por cento. Você viu o Daniel Alves aí? Complicado. Rabinho, né? Rabinho, Bissau, tá difícil. Não, que massa na cadeia agora. Se montar o time da cadeia, Cuca técnica. Bruno, no gol. Goleira de matar. Lateral direito, Daniel Alves. Meu Deus. Ah, eu fiz uma piada assim uma vez, aí eu falei, pô, no ataque do Palmeiras, que ele foi acusado de bater na mulher. Aí os palmeirenses mandaram pra mim. Já foi comprovado que quem bateu foi a mulher dele, não foi ele. Falei, então ele vai pro banco, ela vai titular. Marcelo Duque hoje no Porão Comed, hein? Vai lá, hein? Como é que faz pra comprar o ingresso, Irina? Arroba o Porão Comed lá no Instagram, pega lá, entra no link já, e vai ter um cupom de desconto. Ok. Só pros ouvintes do Mais Baita. Ah, isso é do caralho, isso do caralho. Um pouco eu libero. Então tá, ó, treta, Suzy também compartilhando treta de trabalho. Bom dia, Baitas, tudo certo? Baitas. Eu fiz duas cagadas, mas lá pelo ano de 2009. Pô, tá com o vestido preso. Mais, mas enfim, não vou me identificar. Eu falei o nome dela, não falei? Uma delas foi que eu trabalhei... Eu falei, né? Falou. Falei, né? Eu não ouvi. Ah. Não, tem um aqui que eu também não vou falar o nome. Vocês ouviram? Eu não. Não, eu não ouvi. Mas o pessoal é o invadamento. Não fala, não fala. Tem um cara aqui que falou assim, ó. Ô, Suzy, depois... Ah, que porra. Tu fala se pode pôr no teu áudio ou não. Tá, bêbado? É treta, né? Trabalho na Celeste e uma vez... Celeste é a companhia de luz. Briguei com a minha namorada e só de raiva deixei o bairro dela no escuro. Resultado. Cara! Esse cara é bom. Esse cara é bom. Ô, esse cara tem um poder, hein? Resultado. É um super choque. Ela terminou comigo e eu tomei um gancho. Caramba, bicho. Ele apagou a luz do bairro da mulher. Quando acendeu, ela tava com outro. Ah, pô, já é só pau. Brincando e gato minha. Esse matou a pau. A Suzy acaba de me responder e ela autorizou o áudio. Ah, boa. Bom dia, baitas. Tudo certo? Pronto. Eu fiz duas cagadas, mas lá pelo ano de 2009. A empresa nem existe mais, mas enfim, não vou me identificar. Uma delas foi que eu trabalhava... Nas duas situações eu trabalhava no contas a pagar. Uma delas eu esqueci de passar pra dona da empresa pagar a conta de energia e eles vieram e cortaram a luz do escritório da empresa, né? Putz, isso é uma cagada. E foi um maior trabalho pra arregarem a luz. E uma outra foi que a gente pagava os fornecedores em dinheiro, cheque ali, no escritório. E eu acabei pagando um valor a mais. E quando o fornecedor chegou na empresa dele, ele percebeu e ligou de volta pra falar. Uma pessoa honesta, né? E quem atendeu foi a minha chefe. Só que não deu B.O. porque no final das contas eu ainda acabei ganhando aumento. Olha! Pô, aí é bom, hein? Não, é uma cagada aqui. Cagou pra cima. Mas claro que ganhou aumento, sobrou dinheiro, não paga a luz. Pô, vai investir no funcionário, cara. Ela tá reinvestindo, né? Tá, e aqui na rádio, Rafa, nenhuma assim gigante? Cara, eu já fiz cagada por causa de ti, né? Ah, para. Eita! O Rafa, a maior cagada também é tu deixar no ar, né? Não, mas é justamente isso. No intervalo entra eu falando de... Aí eles avisam. Porque a gente vai pro intervalo, só pra avisar vocês, a gente vai pro intervalo e continua no YouTube. Mas às vezes eu aperto, ou deixo de apertar um botão e fica vazando tudo que a gente tá falando. Ah, o que tem que mutar quando vai pro intervalo. Eu tenho que dar uma mutada. E às vezes fica o sargento falando coisas que não pode. Que daí no intervalo é mais livre, porque daí não é FM, né? E daí fica todo mundo ouvindo. Já aconteceu isso mais de uma vez. Caraca. Mas daí, tipo assim, a gente cuida aqui pra não falar coisas pesadas. Quando entra no intervalo, entra um médico que tira dúvidas de sexo. Então a gente fala com todo cuidado. Quando entra no intervalo, o cara... Mas o sargento... Doutor, a cabeça do meu pinguele tá caindo. Não. Mas o sargento tem que ver que ele usa termos como... Ele usa pênis e glândio. É. Que é muito mais feio que um pinguelão. O glândio é do cebolinha, não? Eu tenho um grande problema, meu vocabulário é muito pobre. Então vocês falam pinguele e eu quero falar, entendeu? Quando eu quero falar, eu... É que lá em São Paulo é outra coisa. É, eu sou... Testículos fala também, o sargento. Testículo, olha que coisa bonita. Olha pro Alas, você parece um testículo. Olha lá. O sábio é do... O que que houve? O Rodrigo de Itapetininga mandou o áudio de novo. Ah, vocês estão curiosos pra saber aquela história? É o da Coca-Cola? É o cara que escolheu... Ah, vocês querem ouvir? Vocês querem ouvir? Ele sabe segurar a audiência. Cara, eu tô... Deixa o final do programa de áudio. Segura aí que daqui a pouco a gente vai escutar essa história da Coca-Cola. É, ele mandou um áudio completo. Quatro dedos aqui no sul, não é? É bom. Sabe essa de testículo? Estrega isso aí. Essa de testículo aí, uma vez eu fui visitar uma família que tava passando necessidade lá no Garcia e eu cheguei lá, porra, triste assim a situação, as crianças e tal, a gente leva uma cesta básica, alguma coisa e o pai da família sentou com a bermudinha sem cueca e caiu os testículos pra fora da bermuda. Daí a criança falou assim, pai, teus testículos estão aparecendo. Daí, cara, que sacanagem. Daí eu falei assim, meu, mesmo com toda dificuldade ainda fala corretamente, olha o cuidado, falou o testículo, daí o pai assim, ele falou, não, é que se eu falar ovo eles comem. Tô bem, quem quiser mais historinha, manda aqui, ó, 47, 992, 497153. Criciúma na área, eu abarto o Eduardo, um abraço pro Eduardo Anzolin. Criciúma. Criciúma. Eu vou tá lá, segunda-feira. E ó, segunda-feira tem Criciúma. Vai lá, hein. Tá inaugurando um conto de lá. Ah, vai inaugurar lá, né? É, Ratazana Comedy. O nome é péssimo. Inaugurou a sua semana? Mas o comedy vai ser divertido. Vou fazer lá também. Aí eu falo, Ratazana é uma homenagem minha mãe, imagina. Ratazana. Tu vai fazer lá nesse comedy já? Segunda-feira. Ah, boa. Segunda-feira, segunda-feira. Hoje aqui em Blumenau, hoje aqui em Blumenau, né? Blumenau, no Porão. Blumenau. No Porão, casa de Irineu. Então, tem ingresso vendendo ainda. Se você quiser ir me assistir, eu falo pra você. Amanhã. Amanhã, eu não sei onde eu tô, não, entendeu? É Balneário? Não. É Jaraguá. Jaraguá do Sul, também o pessoal ouve. É o Balneário, Jaraguá do Sul, Criciúma, Itapema e... Ah, vou tá aí, vou tá aí, nesses lugares aí. E Floripa. 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 Pessoal de Floripa que ouvei também. Tem agenda no teu arroba? Tem, mano. Arroba o Marcelo Duque. O Marcelo Duque, já segue, né? Essa do Ratazana Comedy aí, que vocês falaram do nome, uma vez um cara abriu um motel aqui em Blumenau e não tava dando certo. Disse, cara, vou chamar uma consultoria aqui, chamou o Pablo Marçal lá pra dar uma atenção. Disse, não, vamos ver o que tu tá te fazendo de errado. Primeiro, como é que é o nome do motel? Nossa Senhora de Lourdes. Mentira, cara. Mentira. Vai, vai, vamos trazer uma. Pronto, tá aí, gente, chega, chega. Mais uma treta, vai, quem que vai chegar aí? Não vou falar o nome, porque... Oi. Oi. Ismere, do litoral do Paraná. Opa. Na minha área não dá pra fazer umas cagadas muito graves, porque se fizer, é uma só. Eu trabalho na saúde, sou enfermeira. Porra. Então, pensa assim, é, verãozão, na praia, sábado de carnaval, de uma noite com chuva. Pronto, socorro, fervendo. Numa sala um infartado, na outra um baleado, na sala de estrutura um cara que tem umas porradas, tá quase passando por uma cirurgia plástica, um fervo, faltando gente no serviço, aí sai da sala, ó, médico na mão afixa, faz isso aqui lá no fulano, lá atrás, um bêbado, tá, vou eu, vou lá você preparar a medicação. Tem um... A gente prepara a medicação, a gente usa uma agulha grande, grossa, com o de rosa, que é pra puxar bem mais rápido o remédio de dentro da... Podcast. ...do traquinho, né? Daí daí você troca pra fazer. Divinha, né? Eu corre, corre, fui lá, fiz a injeção do cara, quando eu tiro a agulha da bunda do cara, que eu olho, meu Deus, eu não tinha tirado, tinha feito a injeção com o canhão de 40 por 12. Deus do céu, ainda bem que o cara tava bêbado, ele não sentiu, você sentiu, eu não tenho como reagir. Beijo, seis. Beijo. Ai, carai. O que é gostoso aqui, que eu tô vendo, é que a gente pode passar mal e ir pro hospital aqui no sul tranquilamente, né? Só estrada de hospital, né? E ela fez questão de mostrar a grosseira da agulha. Tá merda. Puts, cara. Aqui a galera leva a sério mesmo, né? A saúde. O cara levou com um tiro de arpão. Ainda bem que tava bêbado. Muito bom, obrigado pela tua participação, tem mais uma. Ó, quando a gente for só pro YouTube, o Duque vai falar treta com o Pablo Marçal. Ah, é? Veio a cartinha timbrada, não? Não, não, nada, sem spoiler. Só no YouTube. Só no YouTube. Porque esses dias veio uma lá em casa, eu gelei. Já acho que era dele, né? Não, daí, só que daí era pro vizinho mesmo. Deu um alívio. Entregaram errado, não tem. Tu pagou o portão do prédio, não? Não, não, seguro. Seguro do condomínio, seguro do... Chegou de carro em casa de madrugada, não tava alterado, lógico. Não, não, eu tava distraído. Distraído e macetou o portão do prédio. Mas nada a ver ter um portão lá também. Madrugada ainda. Porra, tem um portão de madrugada. Ele falou que ele tava no carro, olha assim, olhando a cagada que fez no portão. E em cima ele sentiu o pessoal do prédio olhando pra baixo. Não, tem quando tu sente a sombra da galera aqui olhando. E daí, de repente, chegou um cara de pijama e falou assim, bicho, eu fiquei com pena de ti, vim aqui te ajudar. Pensa na vergonheira. E deu, cara... E no outro dia ele descobriu que nunca existiu o cara de pijama. Não, daí deu uma semana de chuva, a galera tendo que descer pra abrir manual. Você entendeu? Tá todo mundo puto comigo. Chegou um cara pra mim no elevador que nunca falou comigo e disse assim, ó Juncos, eu quero te agradecer aí por essa situação no portão aí. Isso foi a melhor coisa que me aconteceu. Por quê? Não, porque antes eu chegava de madrugada em casa, minha mulher brigava comigo, agora eu falo assim, bonito, é o Juncos que chega derrubando o portão. Já jogou a resposta. Vamos lá, mais histórias, treta de cagada no trabalho. Bom dia, Rafa. Bom dia. Bom dia a todos aí, parabéns aí pelo 400 programa, é mais baita. Valeu, querido, obrigado, João. Então, trabalhei muito tempo com assistência técnica em relógios ponto, onde bate o ponto. Eu lembro que eu fui aí atender uma empresa de Brusque, e eu cheguei lá, liguei o relógio, eu comecei a mexer nele, e não funcionava, daí eu fui fazer a manutenção, quando eu fui ligar de novo, eu fechei um curto, cara, que caiu o servidor da empresa, mano. Velho, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu saía correndo. Isso é foda. Se eu sair com o negócio, eu fui tenso, cara. Um abraço aí. Isso é foda. Cagada, hein? Putz. Tem áudio aí do Henrique. E o Irineu, nunca deu uma cagada na TI lá, nunca fez uma grande? Bastante. É. Mas é mais nada no posto de gasolina. Troco errado e fiz cagada. Tu teve duas profissões, tu foi TI e tu foi atendente no posto de gasolina. Não, eu tive várias profissões. Frentista? Mas essa que tu ficou mais tempo, né? É. Frentista, tu chegou a ser? Não, é, às vezes sim, né? Eu era caixa do posto, mas daí... Não botou diesel num carro álcool? Não, isso não. Mas já transbordou. Peguei uma cagada, né? E na moto, meu Deus do céu, é só ficar puto. É só riscar o fósforo. Ô, vai lá ver o cara chegou fumando. Chama o Loli. Aqui, ó, capacetezinho e cigarro. E queria que a gente abastecesse com ele. Não, ele falou, não vou apagar o cigarro. Falei, cara, tem lá. Não vou abrir esse tanque aí. Cara, é doido, né? Como é que tem gente que não tem a mínima noção, né? Tem a galera que paga pra ver o Pablo Massão falar. Daqui a pouquinho, hein? Já vai pro YouTube, já vai pro YouTube. A gente vai ouvir o Henrique Sereno e vai pro intervalo, pra ouvir esses conteúdos exclusivos. E tem ainda o áudio do Rodrigo, da Coca-Cola. Tá muito bom esse áudio do Rodrigo. Aconteceu, mas não foi uma cara... Boa, boa. Boa, Henrique. Obrigado, Henrique. Legal. Trabalhei por 10 meses. Eu não sou um cara muito organizado. Mas eu trabalho bem. Só não tenho celular, não. Automatizar tudo que eu podia. Porque todas as contas em débito automático. Leorei várias coisas. Grande exemplo de profissional. Mas esqueci de... Tira, cara, tira. Não, tá muito ruim, Henrique. Vamos trocar esse celular aí. Olha só, tu que tá ouvindo. Da Coca? Não, não. Da Coca vai ter ainda. Ah, tá, pô. E eu falei... Que virou a história da Coca, viu? Não, não, não. É o... Olha só, ingresso hoje. O desconto pro show do Duque no porão de Blumenau é limitado, hein? Então corre lá. O cupom é DUQUE ou chama no Instagram do arroba porão comedy e fala que tu tava ouvindo mais baita que eles te mandam o link direto, tá bom? Hoje, Marcelo Duque no porão comedy Blumenau e quinta-feira no Balneário Camboriú. Boa, uma denúncia aqui, ó, da Thaís Regina. A galera da UTI... Acho que você ia falar Thaís Carla. A galera do TI sempre faz cagada e ainda faz a gente acreditar que a culpa é nossa. Verdadeiro ou falso, Irine, né, colega? Não, isso é falso. Isso é falso. Pessoal da TI, abraço pessoal da TI. Fala, galera do Mais Baita. Não vou cuspir no prato. Parabéns pelos 400 programas. Obrigado. Sobre cagadas no trabalho, eu lembro do meu primeiro emprego de garçom que eu derrambei uma bandeja cheia de coca nas costas de um cliente. Olha... Isso é bom. Lembro até hoje da cagada que eu fiz. O garçom deve ser muita cagada, né? Todos já devem ter feito isso, né? Todo garçom já deve ter derrubado. Carregar bandeja é um negócio difícil, cara. Oi, tem uns caras que dão um show, né? Tá louco? Que faz um... Que abateu o recorde. Tem umas pegadinhas dos caras que fingem que vai cair... Esse vídeo é maravilhoso. Que o cara dá uma pinta, o cara... Ai! Se entregou. O cara vai cair em cima assim, né? Se entregou. Pô, queria comprar uma bandeja dessa pro porão. Compra, cara. Sabe fazer uns videozinhos. Vou fazer isso aí. Faz isso. Vamos pro intervalo agora? Vamos. Tamo no YouTube, hein? Só no YouTube, tá? Treta do Marcelo Duque com o Pablo Marçal só no YouTube agora. E o corte do bolo? Ah, boa. Vamos mostrar o bolo no intervalo. Vamos mostrar o bolo aí, peraí. Já voltamos. O gordo já quer o bolo. O problema de bolo tu não vai encontrar. Só tem esse, entendeu? Aí ele segue passando no YouTube, é isso? Isso. Agora já foi pro YouTube. Exato. Não, com o áudio? Não, com o áudio. A galera tá ouvindo a gente. Tá ouvindo. Só não tá na rádio. Agora estão no intervalo. Mostra ali o bolo. Ali, ó. Ah, atendi. Na rádio tá... Tá a propaganda. E no YouTube quem tá assistindo tá... Continuou. Mais de 400 assistindo, hein? Deixa o like aí. Mais de 400 pessoas? Mais de 400 pessoas. Mais gente do que o Alan tem de seguidor. Olha. E é verificado. E é verificado. Nira, um beijo. Obrigado pelo presente que você deu. Obrigado aí aos nossos mais 28 mil inscritos no canal. 90 no Instagram e 67 no TikTok. Só que a gente quer bater os 30 mil. 30 mil no YouTube, né? Vai lá, te inscreve. Você que tá assistindo o programa hoje. 28 mil e pouco. Ah, bate hoje. Ah, bate hoje. Não, tem que fazer trintinha, hein? Bate hoje. Bate mais do que o filho do Lula. Essa tu soltou uma boa lá, né? Isso aí, a pessoa vai gostar. Olha só. Bateu, né? De colete. Marcelo Duque. Eu. O pessoal tá curioso. Tu quer cortar o... Olha, tá subindo a audiência. Só porque a gente falou do... Do Pablito? Do... Vamos lá. Qual que é a tua história com o Pablo Marçal? A história é o seguinte, cara. É... Não tem nada demais, não, gente. O povo fica querendo a confusão. Conta no show. Não, não, pô. O primeiro vídeo do Pablo que viralizou com os comediantes foi o meu, né? Sim. Foi o primeiro. Inclusive, o pessoal chateadíssimo que tu não passa o pô da fritada. Não, mas assim, de parar meu show, a galera... Como assim você não vai no fritado? Falei, é que é meu show. Esquece o fritado. Um abraço pro Diogo Portugal. É. Porque a gente sabe por que eu não fui no fritado. Todo mundo sabe. Por que é que tu não... Opa, é treta-feira. Não, pô. Porque o Léo e o Murilo devem... Tu não se dá bem com eles? Não dou, sim. Não tem nada. Fala assim, porque é número certo, né? O elenco? Sim, sim. Então assim, se vai o Murilo e o Léo, que são mais conhecidos que eu. Mas o Sérgio Balando participou. Bambam. 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 O Naldo, né? Ô pai, ô pai. Não, o negócio do Pablo Massal é o seguinte. Quando eu viralizei os vídeos dele... Qual foi o primeiro que tu tava falando sobre o quê? O primeiro foi... Eu acho que foi o primeiro foi o... Do helicóptero? Não, acho que foi o da chave. Que ele vendeu uma chave por 150 mil reais. O cara pagou 150 mil reais. Uma chave pra desbloquear 150 mil na chave. Aí eu falei que os meninos lá perto de casa faziam duas por dez. Que era muito mais fácil comprar com eles, tá ligado? Chaveiro. E os meninos, a chave boa que abre qualquer porta. Não é só a do Pablo, não. Abre qualquer uma que você abre. Abre a porta de áudio. Abre a porta de tudo. E aí esses vídeos foram viralizando. Aí fiz o do helicóptero. O do helicóptero foi o primeiro que passou de um milhão. E aí depois todo mundo começou a fazer. Aí foi e chegou. Aquela mensagem bonita pra mim. Colorida. Falando que eu tinha 24 horas pra retirar todos os vídeos. Dele. Que eu falo dele. Porque o do advogado dele. Me deu 24 horas pra retirar todos os vídeos que eu falo dele da internet. Porque senão eles iam tomar medidas legais. Aí o que eu fiz? Mais vídeo. Aí eu fui fazer mais vídeo. Aí chegou uma hora que eu acho que ele desistiu. Porque ele começou a me seguir no Instagram. Ele comentou até. Ele começou a me seguir no Instagram. Ele começou a comentar. Porque o primeiro vídeo ele riu. O primeiro vídeo ele riu. Mas depois que eu fiz o do Senna ele ficou chateado. Ah, o do Senna que ele... Ele escreveu pra mim. Ele se chatiu com essa história, né? Ele escreveu pra mim. O que você tem a ver com isso? Ele escreveu a ver com H. Aí eu falei. Ô Pablo. É A espaço C. E aí eu fiquei com medo de comprar o livro dele. Porque se ele não sabe escrever a ver. Imagina escrever o livro inteiro. Esse é o menino dele que ele paga pra escrever. Pra fazer uns cortes. E aí veio o Fritada. Que o Brasil ficou esperando esse encontro meu e do Pablito. Que ele me mandou mensagem. Falou. Você vai estar lá? Mas ele já sabia que não. Ah, ele perguntou pra ti. Ele mandou pra mim. Mas tu não foi nem assistir? E tu pegou o código? Eu fui transar. Enquanto o papo comia o povo no palco, eu comia na minha casa. Ah, cara. Ai, cara. Mas tu nunca encontrou ele ainda? Nunca encontrei ele. Não, pô. Mas assim, ele foi maneiro comigo depois no direct. Aham. E aí, trocando ideia, assim. Mas nunca mais. Eu acho também que já tá passando o hype dele já, né? Eu acho que o Fritada foi meio que fechou. Fechou a... Que fechou a zoação com os comediantes. E agora o povo vai poder ser enganado por ele tranquilamente. Sem ninguém ficar zoando ele. Vai parar de fazer isso. Não dá pra você levar a sério um cara. Imagina, Enel, eu viro pra você. Enel, eu vou levar você numa palestra de um cara. Que vai mudar a sua vida. Aí você senta lá comigo. Nós pagamos caro pra assistir. Aí o cara vira e fala assim. Não, porque eu aprendi a dar ré no cavalo. É. Sem colocar a mão. Aprendi a dar ré no cavalo. Só com a batida do coração. Vocês viram isso? Vi. Ele falou isso. Que ele senta e a mágica acontece. O cavalo começa. Pocotão. E essa galera sai de lá falando assim. Caralho, esse cara. Mudou a minha vida, mano. Ah, vai tomar... E paga bem, né? Paga bem. Pô, ele... Você vê e... O estrogonofe. Porra, sim. O menino do estrogonofe comentou no meu vídeo. Comentou? Comentou. Ele falou, caralho, eu fui um idiota mesmo. Mas o vídeo ficou divertido. O cara pagou 5 mil reais pra almoçar com ele. E aí chegou lá o estrogonofe e Coca-Cola. Gustavo Poco. A Coca-Cola do cara ali ainda. A Coca-Cola pagou 15 mil reais pra ir lá no negócio... Gustavo Poco de Indael. Treta-feira. Se ele quer falar besteira minha, eu vou falar dele também. Treta-feira. 15 mil? Mas passou uma semana. Não, pô. Então, gente, vocês podem ir pro Porão Comedy que eu vou contar as mesmas coisas que ele, mais barato. E ainda mais divertido que ele. 15 mil reais. 15 mil? 15 mil reais. Mas passou uma semana. Voltou de lá, o que ele fez? Tocou gaita. Ah... Isso eu não vou falar. Foi depois que ele voltou de lá que ele riscou o carro? É, não fala isso. Mas eu não dou sorte com o cara da internet, não. O outro ficou puto comigo uma época. O Naldo. O Naldo também ficou puto. O Naldo? Mas tu gosta de mentiroso também, né? Porra, tá doido. O Naldo pegou pilha comigo. Próximo é o Pinóquio. E aí ele foi no Fritada, né? Ele foi no Fritada, lembra? E eu tava viajando nesse Fritada, também não fui. E aí os caras falaram... Os caras são nossos amigos. Os comediantes falaram... Duque, o Naldo falou que vai te pegar. Você não tem medo. Na porrada? É. Falou. O Naldo te pegou. Na porrada mesmo? Não tem medo não? Falei, não sei se é verdade. E aí ele ficou bravo comigo. E aí quem compartilhou o vídeo que eu fico zoando nele foi a mulher dele. É Moranguinho, né? Sabe qual é a bebida preferida do Naldo? Batida de morango. Quem pegar, pegou, hein? Peguei. Caralho. Naldo Baguncinha, eu tô mandando no chat. Andressa Bragato. Ninguém admite, mas eu faço falta aí. Saudade de vocês. Não faz e vai pra tua rádio aí. Faz falta. É, tu tá aí na outra rádio ou assina. Vou pegar um café. Bah, o pessoal aí não vai gostar. Alguém quer café? Quer um cafezinho? Eu não tomo café, cara. Tu não toma? Eu não tomo café, eu tomo café. Quer um bolo de chocolate? Vamos cortar o bolo, não. Quer um bolo de chocolate? Corta um pedaço do bolo ali, Sargento. Tu tá morrendo de vontade de comer esse bolo, né? O Alá é meu produtor, né? Que tá trabalhando comigo aí, meu produtor. Tá aqui a fera. Tá trabalhando, tá trabalhando. E aí eu descobri agora, cara, que ele é verificado no Instagram. E ele tem mil seguidores. E aí eu falei, e esse verificado aí é original? Mas é, pô. É original. Calma aí. Deixa ele habilitar aí, peraí. Ele falou que é igual silicone. Pagou, é meu, né? Exato. Se peito é seu, é meu. Paguei, né? O verificado. Vai. Não, mas é verificado. Claro que é. Como é que funciona? Tem que mandar o documento? É igual abrir conta em banco e tem que fazer aquela foto que vai dando zoom? Nossa, cara. Cara, essa foto é vergonhosa. Ah, eu tenho um áudio aqui, inclusive. Certeza que os caras têm uma... Eu tenho um áudio também depois, sim. Os caras devem ter uma pasta pra rir da gente no banco, né? Uma pasta de foto. Com certeza. E imagina as cagadas de trabalho disso aí, né? Que também, né? Vem umas fotos... Ó, eu já fiquei sabendo que a galera que manda teste, videotape lá, que fala pra fazer teste... Videotape? Acho que é. Tipo, você vai fazer teste hoje pra uma novela, exemplo. Aí você tem que mandar um vídeo seu fazendo a cena pra galera, que eles pegam pelo celular agora também, né? Tipo, um BBB. Que os diretores e o povo se reúnem pra ficar assistindo os piores, pra ficar rindo, tá ligado? Deve ser meio que tipo isso aí, os áudios, tá ligado? A foto. A foto do banco. O que que é pior, será? Uma cagada que faz tu ficar envergonhado no trabalho ou uma cagada que faz tu perder muito dinheiro? Cara, eu não sei. Mas é que eu soltei na casa da minha namorada uma vez, que a família dela tava. Não fez isso. Fiz, eu tava. Quanto tempo namorando? Ah, já tinha um tempo já. Já tinha uma intimidade pra... Já podia cagar na casa. Já, mas não precisava fazer o que eu fiz, entendeu? Acabei com a festa. A festa, tipo... Depois do outubro. A galera parou até de beber, porque fica bebendo à vontade de ir no banheiro. Calma aí. Vai voltar pra rádio agora, em 5 segundos. Vai contar essa. Não adianta, querido. Outro programa mais baixo, tu não vai encontrar. Só tem esse, entendeu? A Atlântida. Programa não recomendado para menores de 14 anos. Ah, eu tenho saudade da Andressa. E o Irineu que postou lá a Andressa do Chile. É verdade. Eu fui no Comedy Club lá no Chile. Mas tu não entendeu nada. Ele não entendeu nada, porque ele nem sabe falar espanhol. Entendi, entendi. Conta a piada que eles contaram lá, então. Não, eu não vou contar a piada dos outros. Essa é a Atlântida, a melhor vibe do FM. Todo mundo tá ouvindo, já estamos de volta ao vivo aqui na 102.7. Recomendo a todos voltar 5 minutinhos lá no YouTube.com.br. Programa mais baita. Já te inscreve no canal, porque a gente quer chegar a 30 mil inscritos no programa 400. Tem a treta lá do Pablo Massal com o Marcelo Duque, hein? Ah, lamentável o que o Pablo Massal fez. Cara, sucesso pra vocês, cara. Parabéns pelo programa em 400. Tá eu e a Mônica aqui tomando uma cerveja de pitóia, cara. Cara, um abraço. Ó o Giba. Gustavo Furlin, um abraço, Furlin. O que é cerveja de pitóia? Já tomasse? É piada eterna. Já pitóia fruta? Sei. Tem uma cerveja aqui. Jura? Vou tomar uma vez, então, pô. É boa? Boa. Boa, boa, boa. Boa. Ô Gilberto, tá ouvindo aí, ó. Traz pro Duque no programa hoje. Eu tomei uma meia dúzia. Aqui, ó. Ô Gilberto, ô Gilberto. Hoje. Filho da comitinha. É dele? Só pra lembrar vocês, quinta-feira começa o Festival das Cervejarias de Timbó. Ele tá se imitando. Vamos, vai ter presença do... Não, vai ter presença, não sei. Não fechamos o cachê ainda. Não fechamos o cachê. Mas vai ter muita cerveja e vai ter pitáia, cara. Eu queria parar de beber cerveja ontem e agora tem o Festival da Festa Itália. Vai dormir, ó, culo em creca. Dias 11, 12, 13 e 14 de abril, Festival das Cervejarias de Timbó no Parque Central. Comunidade Ninjitsu vai tocar por lá também. Realização, a SERV, Fundação de Cultura e Turismo em Prefeitura de Timbó. Festival das Cervejarias de Timbó, então 11, 12, 13 e 14 de abril. Boa! Marcelo Duque hoje no programa e Marcelo Duque hoje no Porão Comedy Club. É hoje, no Porão. Duque, Duque que fala esse teu novo show? Pode dar um spoiler? Cara, o tudo que eu gosto, é o tudo que eu gosto que eu vim fazer, né? É porque eu tenho dificuldade de saber os solos. Ai, ele tem mais de um show. Eu tenho quatro solos. Mas tu tá rodando contigo ainda? Faço o mesmo texto em todos, mas mudo o nome. É... O que é importante é falar que mudou. É, o tudo que eu gosto. O tudo que eu gosto é basicamente que eu posso falar livremente, assim. Por exemplo, eu tô sendo... Tem um vídeo meu que eu postei hoje, ontem, na internet. Ele tá com 3 milhões de visualizações. Ontem? Ontem. Caralho, tá muito hypado. Que é a história do filho do Lula, por exemplo. Por que tu me bloqueou? Então eu posso... Te bloqueei? Ih, rapaz. Tá maluco? Bom, eu vou ver pelo... Olha que climão, cara. Eu te marquei tudo nos meus stories, como que eu te bloqueei? Ih... Deu briga. Deu briga. 3 milhões, cara. 3 milhões. É... O que que acontece? Eu fiz a piada lá do filho do Lula, né? Que tem gente que diz que ele agrediu. Eu acho que não. Só foi cotovelada. Então cotovelada segue o jogo. E aí... E aí eu fui... É igual futebol. É, eu fui e falei que, porra, ninguém tá falando disso, tá ligado? Então assim, o tudo que eu gosto me permite falar do que eu quero. Do que tu quiser falar. Naquele momento. Então assim, esse é um assunto que eu vou falar no show, provavelmente, do filho do Lula, que ninguém tá falando nada, que tem a campanha, né? Você, das meninas, das feministas. Ninguém solta a mão de ninguém. Aí elas iam dar a mão, descobriu que é o filho do Lula, ninguém nem pegou na mão da outra. E aí, eu também falo, porque o povo acha que o comediante só bate na direita. Não, eu bato na esquerda pra caramba. Mas ou a direita também. Tipo, o povo fala... Tu não tem lado. Não, eu faço piada, porra. Eu sou comediante. Isso. É porque as pessoas andam misturando, né? O que é o comediante no palco, comediante na vida. Uma coisa tem nada a ver. Porra, na vida eu posso chupar mil rolas se eu quiser e subir no palco e falar que eu como só chachota. Porque eu tô fazendo piada sobre isso, tá ligado? E as pessoas estão misturando, né? E falam, ah, mas você não faz piada do Flávio Bolsonaro. Claro, nossa relação tá rachada. Eu não faço, irmão. E aí, eu tô focando no de fazer no filho do Lula agora, sacou? E aí, a galera tem que entender que quando vai pra show de humor é pra rir, pô. Pra rir. A gente vai fazer a piada, né? O filho do Lula gride, eu faço piada. E a piada? Qual que é o limite do humor? O limite é da pessoa, né? Tem gente que tá preparada pra ouvir piada, tem gente que não tá. Não, não, eu tô falando, a verdade é essa, o limite é da pessoa, cara. O limite é, porque eu faço uma piada aqui de criança, o Irineu vai rir e o Alan não vai rir. Então o limite do Alan é esse, tá ligado? É a minha do ovo ali, a minha do ovo. Tem gente que não gostou. Teve aqui? Não, mas provavelmente. Tá, mas... Mas é boa, né? Pô. Maldi muito baixo, não deu pra pegar. Não deu pra pegar. Como assim? Cagada de trabalho? Não, não foi, não foi, não foi. Mas foi aqui? Tenta aí. Fala ali de trabalho que é treta, né? Hoje é terça, treta? Treta-feira. Treta-feira. E as tretas da comédia, tem acompanhado? Tenho. Tenho? Eu olho por... Pois é, né? Como é que tá essa história aí? Deu mais algum capítulo? Eu fico vendo e rindo, eu faço piada. Eu só dou risada. Eu também, eu faço piada. Não, do que vocês estão falando? O direita tá muito interno, hein? É treta de trabalho. Porque na comédia agora, tem lado agora a comédia, dependendo assim, tem a galera que... Muita patota. É, que é a galera de esquerda, né? Que se você faz alguma coisa diferente deles, sai de direita. E aí a galera entrou nessa, né? Porque é aquela coisa, estourou vídeo na internet, todo mundo virou comediante. E aí tem dois comediantes que começaram lá em São Paulo há pouco tempo, que eles já fazem fora, e eles invadiram um show de... Invadiram não, porque eles compraram ingresso, né? Fantasiado pra atrapalhar o show, né, cara? E aí virou um climão. Eu acho errado invadir, mas eu dei risada. Até agora tem cada grupo. Com quem torce pra um, eu torço pra um. E amanhã vai ter no porão... Tem lado, não é pra ter lado, né? Amanhã é Afonso Padilha e Alorino Júnior, né? É, não, esse é no Fight Music Show. Caraca, essa aí é nova, essa aí eu assisti a live, essa eu assisti a live. Caraca, que... E o Afonso... Abraço pro Rob Winning. Que coincidência, né? Consegue fazer até o meu movimento, sem querer, né? O do Rob Winning, esse cara... Igózinho. Caraca, parece que até tinha visto o do Rob Winning. Porra, eu me fudi nessa. Quando o Rob Winning tá lambendo a xoxota, assim, né? Tá fazendo... Ah, não pode falar xoxota, né? Não, não, ainda não. A pepeca. Como é que o Jário Balan fala? A vagina. A vagina. O sapo. A esfirra. O fusca. Vai. Bom dia, Irineu. Bom dia, Rafa. Bom dia, Sargento. Bom dia, o que tá aí? Ó. Ó, parabéns pelos 400 programas. Obrigado. No 200 eu tava aí, vocês lembram? Eu lembro. Saudade, Dona Zelina. No 200 eu participei ao vivo. Ó, Dona Zelina. Parabéns. Sobrevivi a dengue, voltando a trabalhar hoje. Olha. Aí, coisa boa. Valeu, obrigado. Um beijo, Dona Zelina. Tem o áudio, T. Parabéns pelos 400 programas. Cagada no trabalho, cara. Eu trabalho de técnico de telecomunicações, instalador de internet. Uma vez tava fazendo a instalação, tive a brilhante ideia de amarrar o drop num mosquetão e joguei pra passar em cima de uns fios. Ele chegou perto da rede de alta tensão, cara. Fechou um arco elétrico, deixei o bairro todo sem luz, cara. Isso é bom. Vai, você deu maior cagada. Vai, cagada. Juntei minhas coisas rapidinho, de fininho e vazei. Só voltei a instalar no cliente quando eu vi que já tinham arrumado, que o sinaleiro tava funcionando. Eita coisa, hein. Terceira história hoje envolvendo corte de energia. Energia, né. Eu trabalhava na General Lígia, vou dar nome aos bois, e de vez em quando eu tinha que entregar umas pranchas por aí, né, uma loja de surf. E um dia... Nossa, imagina a cena, né. Um sargento com uma prancha no centro de vulnerável. Andando da 15. Não, e um dia pintou aquelas grandonas de paddle, né. E eu tive que levar lá no bairro velho. pro cara, e eu botei dentro da doblô, e sabe quando a porta não fecha por um... Um cabelinho. Por um pentelho, assim. Aí tu dá aquela forçadinha, só que não é um papelão que cede, é uma prancha. E daí, trincadinha no parabrisa. Pai! Ah, melhor que a prancha. Não, aí fui, entreguei, voltei, e aí, o que que deu? O que que deu? Uma pedra. Passou um caminhão e soltou uma pedra. É isso. É bom falar isso depois de sair do trampo, né. Não, mas, porra, cara. Abraço pro pessoal da General ali, que tá ouvindo agora, ó. E teve que apagar o parabrisa. Três anos. E um dia na General também, quando a loja bombava, eu trabalhava no escritório, né. Tá dizendo que eu achei não bombava. Não, quando a loja bombava nos sábados de manhã. Tão desgraçado. Nessa aí, qual é que tu achou que fui eu? E daí, eles me mandavam pra loja pra dar uma mão. Tão listo, hein. Pra ficar de olho na galera, pra ver, pra dar uma atenção. Aí, chegou um cara pra mim e falou assim, ó. Ô, quanto é que custa esse tênis aqui? Eu falei, peraí que eu já vou ver. Não sabia porra nenhuma, não era a minha função. Perguntava pra um vendedor. Voltava. E essa camisa aqui? Ia ver, perguntava pra um vendedor. Ia perguntando. De repente, o cara pra mim, assim, ó. Pô, tu trabalha aqui, tu não sabe nada? Daí eu falei, não, mas eu não trabalho aqui. Tu pediu uma ajuda, eu tô te ajudando? Eu tô com a minha esposa fazendo compra aqui. Nossa! Pô, desculpa. Isso é bom, hein? Isso é bom. Cara, você no maior solício. Ainda foi grosso com o cara que tá ajudando. Imagina o dia de merda desse cara. Não, mas eu não trabalho aqui, eu só tô tentando te ajudar. É isso, dá uma vergonha, né? A gente tá no mercado, a gente tá em algum lugar. Você perguntar à pessoa, você trabalha que ela não. A pessoa deve, até a pessoa, você fica mal. A pessoa também vai dizer, mas por que que ele acha que eu trabalha aqui? Abraço pra Luísa Sonsa, né? Ai, caralho. Ô, vai ter mais Vaita News? Vai ter mais Vaita News. Seis e meia, sete horas, eu tô de banho tomado, chimarrãozinho feito, ferrosa. Tu faz o quê? Tu vai reto, sujo ainda, botar o short de jogar bola sem zorba. Coisa mais feia do mundo, com as malas tudo puladas, amontoado. Parece que tem um gato dentro das calças que dá pavor de olhar. E fica redemonhando, já demonhando. Toma banho dez e meia, onze horas da noite. E tu foi falar pro compadre que eu esfriei, mas vai te enxergar relaxado. Sem contar de noite, tu contou pro compadre que tem que dar uns cinquenta tapas naquele outro pra reagir. Eu esfriei, Deuclésio. Eu acho que é bem o contrário. Parbaridade aí. Aí, meu amigo integrante aí, ó. Abraço, Deuclésio. Deuclésio, Deuclésio. Digita no Google. Tá, dá lá fila. Melzinho do Paraguai. Tem um melzinho do Paraguai agora também. Como é que é o nome? Melzinho do Paraguai. Se chama Melzinho do Paraguai? Melzinho do Paraguai, hein? Melzinho do Paraguai. Esse aí, não é antigo, não? Ui, se dá uma esquentada na orelha, parece que vai pegar... O que que deu com a tua orelha tá quente? Não, tão falando mal de mim. Ô, Sargento, vai lá chamar o... Como é que é o nome? Sassá. Sassá, Sassá Janks. Gente, agora é FM, hein? Chama o Sassá Janks, enquanto isso... Agora é FM. Posso colocar aqui o áudio do amigo da Coca-Cola? Manda de áudio. Ah, por favor, eu tô curioso, cara. Pô, porque eu acho que todo mundo chegou até aqui... Quer saber, né? O pessoal quer ouvir, né? Quer saber. A expectativa é daqui. Olha o clancho. Meu Deus, se ele excluir esse áudio aqui agora... Apaga de novo, cara. Só pra nós dar risada. Manda pra nós. Bom dia, galera do Mais Baita. Aqui é o Rodrigo de Itapetining, interior de São Paulo. Ele mudou a voz. Há dois anos atrás eu trabalhava num hospital. A gente fazia... Todo domingo a gente fazia um almoço. Cada um levava uma coisa e sobrava. E sobrou uma Coca-Cola pra metade. E tinha uma galera esperta, uma tia da limpeza que queria comer as coisas e tomar Coca gelada sem pagar, sem ajudar. Eu já tava montado no jiraya. O que que eu fiz? Ih, caralho. Não vai dar bom agora. Olha só. Amanhã a gente bota. Olha só. Eu não vou estar aqui não. Eu não vou estar aqui não. Vai dormir, ó. Eu não vou estar aqui não. Vai dormir. Eu não vou estar aqui não. Eu não vou estar aqui não. Eu não vou estar aqui não. Eu te mando, eu te mando. O Desatômico tá na live aí, ó. Pô, abraço o Desatômico. É lá do West, né? Eu só vou ler o Mais Baita News quando tiver o final do áudio aí, ó. Hoje é greve, então. Eu não vou fazer show hoje quando eu só pensei áudio. Vai lá, Mais Baita News. Vamos com o Sassajanques. Eu vou botar, vai lá, ó. Gente, agora é FM. Interrompemos a nossa programação para o Mais Baita News. Bom dia, gente, amiga. Vamos agora para o Mais Baita News com ele. Sassazanques. Sassazanques. Primeira notícia. Professor é preso após agredir alunos durante aula de português. Palavras machucam. Disse o aluno que acabou de apanhar com dicionário. Boa. Essa dá para usar no Oba hoje à noite lá do Duque. Médico. Médico é demitido após denúncias de comportamento agressivo com paciente. Segundo o relato, ele falava você está com febre fitóide. Não entendi. Vamos para frente. O homem passa a sofrer. Ó, essa é do áudio que tu botou. Ah, tá. Como é que é? Tifoide. Febre tifoide. Agora é relacionado ao áudio que o Irineu botou agora há pouco, hein? Homem passa a sofrer com impotência sexual após ter orgasmo de 35 minutos. Bem que dizem que saco vazio não para em pé. Gente, viu? Chamou de saco. Não chamou de ovo, senão os filhos comem. Vamos para frente. Esse foi o Mais Baita News de hoje. Com ele, Sassá Jens. 35 minutos é um porco. Parabéns, Sassá. Parabéns. Volta amanhã, tá? 35 minutos é um AVC, dá um infarto. Cara de maia. E a treta do Elon Musk? O que tu acha que vai rolar? Eu acho que... Você viu a música que ele cantou para o... É um ego gigante. Não vi. É dois egos grandes. Você viu, não? Ele marquei um X, um X, um X no seu coração. Não, não. Caramba, eu vi no Twitter lá que está dando... Estão pegando. Hoje à noite, queda de braço lá no Bar das Enaides. Alexandre Moraes e Elon Musk. Mas o mais que está difícil para o Alexandre Moraes é ter que ficar copiando e traduzindo no Google. Toda hora tem que copiar o Google. E eu também tenho que ficar fazendo isso. Tu já viu o... O Elon Musk podia botar um... Não, o Elon Musk não lê a resposta, não. Na porrada. Quem lê é só o Alexandre. O Elon Musk fala... Ah, tá bom. Tá bom. Tá cagando. Na porrada, quem vocês acham que se garante dos dois ali? Ah, o Elon Musk não. Uma cabeçada do... O Xandão? É, a cabeçada. O Elon Musk tem uma caixa aqui, já ouviu? Ele é forte. Ele parece aqueles aliens do MIB. De altura. Quantos tem de altura cada um? Vamos lá. Só para nós... Só que o Alexandre Moraes parece aquele que dá um golpe só e... Apaga o cara. O Dalsin. Lembra do Dalsin? 1,88. Elon Musk com 1,88. 1,88 o Elon Musk? Ele é alto, hein? Mais alto que eu. 1,88. O Alexandre Moraes tem 1,30. Ele é pequenininho? Parece aqueles ET que vendem na BR. Ele é pequeno. Alexandre Moraes... Nem isso tem a altura dele. Não tem. Até isso está privado. Ele proibiu, ele proibiu. Caramba, bicho. O Elon Musk tem que descobrir... Não tem, cara. Não, não vai ter. Como é que ele conseguiu ter arroba Alexandre de usuário? Porra, isso é um negócio... Arroba Alexandre. É, arroba Alexandre. E ele não foi o primeiro. Não é mais fácil o Elon Musk excluir a conta do Alexandre de usuário. Ia ser do caralho, velho. Cara, ia ser do caralho. Só bloqueia. Imagina ele acorda e fala... Ué, cadê minha conta? Ou tira o verificado. Nem pagando. Eu fui assim, ele ficava mudando a foto. Sacanagem, tá ligado? Tirava a foto dele e botava a foto do Bolsonaro. Mesmo? Ia ser de maria. Não dá ideia, cara. Kinder Ovo. Sinti, acabando o programa, vai ter piadola pra fechar ou não? Tem uma piada aqui. Ah, o Raulzinho, tu nem apareceu no programa de hoje. O Marcelo Duque sabe piada de salão, hein? Sabe, não? Já foi a época. Não tem nenhuma na caixa aí, pra nós ter um corte. Pessoal adora piada velha aqui. É difícil, cara. Conta uma pra ver se ele se inspira. O avião tá sobrevoando a floresta amazônica quando os motores começaram a falhar. Mas o Pablo Massal não apareceu aí, não. Por isso que tava falhando. Aí o avião começou a cair. Todos começaram a ficar desesperados, óbvio, né? Uma mulher que carregava uma criança no colo. Tava chorando sem parar. Aí quando o homem viu aquela cena, tentou consolar a mulher, dizendo assim... Ó, veja pelo lado bom. Com um pouco de sorte, o teu filho pode virar o Tarzan. Porra! Caralho! Aí não botei a risa de risco. Ponto ou fecha? Ah, não, mas vai embora. Essa é boa, essa é boa. Essas aí, pessoal. É só essas que a gente conta? Não, mas essa todo mundo conhece. Não, mas é... Mas mesmo assim. Eu nunca contei uma piada nova aqui. Nunca. Mas eu só peço uma piada. Põe de vocês. Eu tô dando o maior apoio. Não, vai tu, vai tu. Não, que a professora mandou levar o que o médico usa, né? Mandou os alunos levar, a professora pediu para os alunos levar o que o médico usa e falar quem deu e para que que serve. E aí, na escola, a Maria levou o bisturi e falou, quem te deu? Foi minha tia. Falou, serve para quê? Falou, ah, para abrir as pessoas, né? Aí o Joãozinho chegou com um balão de oxigênio e falou, Joãozinho, quem te deu? Minha avó. Ela falou, é bobo. Ai, cara, o clássico é sempre o bom. Ai, ai, ai. É sempre o clássico. Clássico é o clássico. É boa, é boa, é boa, é boa. Não, o programa 400 fechando por aqui com oferecimento de Copersuper. Já temos corte de 8 milhões. Aqui você economiza todo dia. Churrascaria Tiffins e o melhor sabor churrasco tradicional. Você no seu momento, você no seu momento slice. E Fiat Rivel, sua Fiat para Blumenau e região. Agora vai começar o Discorama para toda a rede Atlântida, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos fazer cinquinho? Vamos. Porque tem áudios que nós não ouvemos. Show. Cinquinho sem perder a amizade, só no YouTube, então. E, ó, tu que está em Blumenau aqui, ó, vai hoje no show. Porão Comet. Marcelo Duque. Marcelo Duque, tudo que eu gosto. Estou esperando vocês para a gente falar carras besteiras, falar de pavlito, falar de nao... Ah, então você vai fazer hoje comigo lá, então. Não, não. Eu só vou assistir. Então fechou. Vai para o YouTube, hein? Não, você vai fazer. YouTube.com.br, programa mais baita. Valeu, FM. Tamo junto. Ficar falando para os outros que eu tenho namorado. Pronto. Tamo no YouTube, hein? O Alexandre Moraes tem 1,85. 1,85? Vai dar uma briga boa, cara. Quem falou aqui foi o Marcos e o Léo Nascimento pediu para eu mandar um abraço para o Isaac, o filho dele aí, que curte a comitiva. Tudo de bom, né? Isaac Nilton começou comigo. 1,85 já dá uma pancadaria legal, assim. Já dá uma trocação justa, né? 1,85, 1,88. Pô, muito justo, né? Vamos lá, vamos ouvir os áudios todos. Os últimos áudios. Parabéns pelo programa 400 e que Deus elimine vocês. Que isso, cara? Que isso, cara? Do nada. Carinho da torcida. Valeu, obrigado pelo carinho. Vamos lá, mais um. Fala, rapazi do Mais Baita. Como é, tá, gente? Certo? Hã? Não vou me identificar. Alan Russo. É, porque eu tô na ativa na empresa ainda. O pessoal da empresa não sabe. Empresa aqui de Camboriú. Mas a minha foi literalmente uma cagada. Sou entregador dessa empresa. E numa dessas, de estar no trânsito, sou motorista, fazendo entrega. Cara, não sei como aconteceu. Foi muito rápido. Batei um piriri danado. Um piriri daqueles. Cagadinha. Cara, e quando tentei encostar o carro pra dar o... Cortar o rabo do macaco, como diz outros, né? Chamar o almirante Barroso. Não consegui. Caguei dentro da cabine do carro. Caguei tudo o carro por dentro. Cara, e eu tinha três entregas pra fazer. Eu simplesmente dei a volta e fui pra casa. Paguei uma higienização no mesmo dia. Falei pro patrão que tava passando mal, que eu não consegui realizar as entregas. Ainda bem que o rapaz da higienização conseguiu dar jeito. Mas olha, falou que nunca mais era pra levar o carro lá, porque o pessoal da higienização não conseguiu quase terminar o serviço. Abraço, rapaz. Que nojeira. Que coisa boa, coisa boa. Cara, isso daí é literalmente uma grande cagada no caramba. Esse eu falei e não tava... Tá no rádio ainda? Não. Não? Então eu vou repetir o que eu falei. Não? Eu ia falar da cagada que eu não contei no rádio. Ah, verdade. E é foda. Você já viu quando você caga assim no lugar que não pode? Quem entra depois é a sogra aí? Nossa senhora. Quer ver banheiro deficiente? Não, ou aqui no prédio é o chefe que vai depois. Ah, caraca. Sempre assim. É assim, eu cago em qualquer lugar, sabe? Qualquer lugar. Posto de gasolina. Se tiver um buraco pra cair o danado... É, você não consigo. Eu não consigo ia ficar preso aqui, travado com... Que isso? Tem jeito, cara. O Ala a gente descobre que ele vai cagar no avião que é fácil, né? Se ele entra de frente é xixi. No avião? Eu tenho um... Porque desse tamanho que ele tá... Só que segue entrando de um lado. Já entra de frente. É igual o cavalo do Paulo Marçal. Eu tenho um amigo que é representante e ele foi fazer umas entregas aí na região de Luiz Alves. Tem um amigo. Brusque ali, o Chapo. Vou falar o nome, Chapo. Chapo. Ele, Chapo. E ele bateu a ligeira, foi no primeiro posto, não tinha papel. Ele disse, ah, consigo aguentar até o segundo. Foi no segundo, não tinha papel. Mas daí já tava apertado e fez sem papel. Ele disse, ah, vai meia, cueca, tudo postura. Já limpei com a cueca. É, daí, cara, ele limpou com a meia, com a cueca, bem meia boca, assim, com aquele rolinho que tava ali. O sobrou? É, o sobrou, fez um esforço. Aí ele disse que ele falou assim, ele respirou, olhou pra cima e falou assim, ó, meu Deus, que situação. Quando ele olhou pra cima, tinha papel higiênico em cima de um suporte. Ah, não. Puta, merda. Eu limpei a cueca uma vez, você tava falando com a menina, festa de rua. Mas tu gosta de cagar com as meninas? Tô, eu cago demais, mano. É sinal de... Direto, quanta vez por dia? Umas três. Três por dia? Três, duas. Mas barreada violenta? Não, violenta não, vai tranquilo. Mas às vezes parece que é a barragem que cedeu. Não, mas é sério, eu tava na festa, as festinhas de rua, sabe? Você é moleque, você vai? Aí eu caguei, limpei com a cueca e... A Sabrina, não sei se essa Sabrina que tá comentando aqui é a Sabrina que trabalhava aqui, que ela botou sempre aquela cena do Irineu cagando na rádio, vem, socorro. Almoço, almoço mais traumatizante. A gente tem uma área de convivência onde as pessoas almoçam aqui, bem aqui ao lado. As pessoas estavam todas almoçando e esse cidadão foi no banheiro. E todos que almoçavam, escutavam. Eu passei mal. Ah, é. Por isso que mofou tudo lá. Sabe aqueles áudios que a gente manda no grupo? A barriga visando. E a porta aberta e deu muito eco. Eu sei disso. Aí eu botei um barão de dar pisadinha pra... Isso é verdade. Mas o trompete tava mais alto. E daí a Lari que trabalhava aqui com a gente também entrou aqui no estúdio. Ela disse assim, pô, cadê o Irineu? Tô esperando o Irineu. Ela disse, eu acho que ele não vai entrar, não vai vir aqui agora. Eu não sei, porque eu acho que ele tá passando bem, mal. Cara, eu fiz turnê na Europa agora, né? Em Portugal. Eu me caguei na rua. Na rua? Na rua. Eu não consegui chegar na casa, não. Eu comecei... Eu comi alguma coisa lá. E aí, mano, começou a me dar vontade. Eu comecei a acelerar, comecei a acelerar. Comecei a cagar na rua. Andando? Andando. E cagando. Cagando e andando. Cagando e andando. Igual uma vaca, literalmente. Cagando e andando. E como o FED cagar na roupa, né? Nossa senhora. Ih, que bosta que quer sair assim de uma vez é porque ela não tava legal, né? Tu tava em botel? Não, eu tava em casa lá, casa. Ah, tu tava indo pra... Chegou cagado. Só que era um quarteirão. E aí, eu não consegui chegar, mano. Me caguei... Isso tá até no meu especial, que tá no YouTube, quem quiser assistir. Meu Deus do céu, cara. Tá no YouTube, Marcelo Duque, tiro o pé do palco. Eu me caguei em... Pelo menos foi na Europa, né? Maravilha. Me caguei em euro, né? É outro nível, né? Ô, tem mais três histórias que eu ia ler. Um dia eu ia me cagar em Portugal. Bom dia, galera do Mais Baita. Então, a pior cagada que eu fiz na minha vida no trabalho, aconteceu até pouco tempo atrás. Eu sou diarista, minha patroa me contratou um dia a mais pra limpar a salinha de atendimento dela, porque ela é terapeuta. Aí, consequentemente, troca tudo. Aquela faxinão, né? Toalhinha, capinha de almofada, tapetinho, tirar tudo. Eu peguei e botei tudo dentro... Tirei tudo, botei tudo dentro de uma sacolinha. Aí, depois, peguei os panos de limpeza que eu tinha limpado, botei dentro da tua sacolinha e o lixo e desci. Joguei o lixo fora e fui pra casa dela, porque era perto. Quando eu chego na casa dela, eu joguei as... Eu levei o lixo e joguei a sacola com as capinhas das almofadas, toalhinhas, tudo que não é barato. E aí, eu entrei em desespero. Aí, eu consegui... Eu voltei e revirei o lixo todinho até achar a bendita da sacola. Mas pensa na vergonha, revirando o lixo no centro de Blumenau pra tentar achar essas benditas dessas capinhas. Foi a pôr cagada que eu fiz na minha vida. Eu passei tanta raiva, medo e vergonha. Foi um misto, assim, que eu... Olha, foi a pior que eu fiz até hoje. Não, mas na hora do desespero... Não, e jogar... Sempre que tu vai jogar qualquer coisa no lixo, tu tem que ficar atento. Tem aquela história até do Arthur Gubert, lembra? Sim. Ele desceu pra jogar o lixo e tava com o dinheiro na mão pra pagar o lanche que ele foi buscar. E o lixo, ele ia aproveitar. Ah, vou jogar o lixo. E ele jogou o dinheiro que ele ia pagar o cara que ia fazer a entrega e ficou com o lixo na mão. E tava chovendo. E daí caiu dentro do negócio do lixo. Lembra? Essa história é maravilhosa. E daí ele foi pegar e tombou pra dentro do... Entrou dentro do container de lixo e ficou todo sujo. Enfim, vamos lá pra mais uma historinha aqui, vai. Fala, gurizada do Mais Baita. E aí? Parabéns pelos 400 programas aí. Mas era do começo do programa aí que quando batia o seguidor lá queriam jogar foguete 12 tiras e não sei o quê. Verdade. Agora só fazem um bolinho aí. É verdade. Mas vamos que vamos. Cara, uma vez eu fiz uma cagada de serviço. Eu trabalhava numa gráfica. Eu era guri, tinha 15 anos quando trabalhava na gráfica. E aí fui fazer, fui mexer na tinta do tinteiro, da impressora. Tinteiro. Era grande, né? E vazou toda a tinta pra cima dos rolos, cara. Lavou tudo de tinta. Veio o dono da empresa correndo lá. Falou, não, não desliga a máquina pra não trancar a produção. Deixa que eu vou limpando aqui na frente aqui, ó. E tu tenta limpar no outro lado da máquina. Cara, fui meter uma esponja do outro lado da máquina. Cheia de produto, cara. Cara, não me escapa aquela esponja pra dentro dos rolos. E espirrou tudo pra trás da máquina onde tava o chefe. Que merda. Cheia de cara, quando eu olhei pelo lado da máquina, assim, ó. Ele me olhou escorrendo tinta amarela na cara dele, assim, ó. Nossa, doido. Ele não sabia o que fazia. Isso é cagado. Desligar a máquina aí e deixa, para a produção e termina de fazer o que você tava fazendo aí. Olha, nunca mais, mas que cagada. Faz parte. Faz parte. Bora? Bora, quer mais um? Só mais um. Só fera. Fala mais baita. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Uma vez quando eu trabalhava em posto de gasolina, eu fui descarregar aqueles caminhão-tanque pra abastecer o posto. E eu engatei as mangueiras erradas nos tanques do reservatório e descarreguei 20 mil litros de diesel dentro de um tanque de 40 com gasolina. Pensa, cagada. Isso aí é um prejuízo enorme. E aí? Isso aí é um prejuízo enorme. Paga. Os caras têm que levar de novo. Isso aí não se repara, né? É difícil. Seguro. Meu Deus do céu. Puta merda, hein? Isso aconteceu lá no posto que tu trabalhava? Devia ter um seguro de cagadas, né? Tem que ter. O cara paga 10 pilas ali. Porque, olha, isso aí. Vambora. Então fechou. Valeu, gente. Obrigado pelos 400 programas. Amanhã é o programa 401. Pô, legal participar dos 400. Gostou? Gostou do 400? Gostei. Parabéns. Tem que vir mais vezes. 400. É muita coisa, mano. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. É mais que o Alan tem de seguidor. Valeu, gente. Bom almoço pra vocês. Valeu, gente. Se inscreve no canal, hein? Amanhã eu não venho. Vamos bater 30 mil hoje. Já tô avisando. Ah, não vai vir. Também não, viu? Também não vai vir, não. Eu e o Duque, a gente não vem amanhã. Ah, não.